Assim diz a palavra do Senhor, a Deus toda honra e toda glória. Ele é o princípio e o fim, o autor de nossa existência e o sustentador de cada respiração. Em meio às provações e incertezas, encontre esperança e consolo em sua presença. Quando o mundo parecer pesado demais, eleve seu olhar ao céu e confie que Deus está no controle. Ele tem o poder de transformar situações impossíveis em testemunhos de sua graça e misericórdia. Nas horas mais sombrias, lembre-se de que Deus é a luz que brilha em seu caminho. Ele é a fortaleza em tempos de fraqueza, a calmaria em meio à tempestade. Nele, encontramos força renovada e coragem para seguir em frente. Que a paz e a esperança de Deus transbordem em nossos corações. Assim podemos nos apoiar na fé e superar qualquer obstáculo. Deus deseja trazer conforto e paz a todos os corações que o buscam. Que cada pessoa que assistir a este vídeo seja tocada pela presença amorosa de Deus e encontre consolo em suas promessas. Curta e compartilhe essa mensagem com quem você mais ama.